Empresários em Destaque, oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem Tônica, Consultoria e Treinamentos Gênesis, Formando Cabeças Consultoria Mandala e Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque Um programa produzido pela Rádio Brasil, pela TV SB Notícias e pelo portal SB Notícias A entrevistada dessa semana é a advogada e ativista da causa animal, Kátia Ferrari Kátia, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque É uma grande alegria e uma imensa honra tê-la por aqui Obrigada, meu querido, eu que agradeço pelo convite Antes de iniciarmos a nossa entrevista com a Kátia Ferrari Nós iremos agora divulgar a entrevista, perdão, a palestra do Irineu Toledo Que acontecerá na próxima quinta-feira no Unisal Futurabilidade, o princípio ativo de tudo Futurabilidade, guarda essa palavra, é o seu jeito de conquistar um lugar no futuro O futuro não é mais como era antigamente Você espera muito do futuro? E o que o futuro pode esperar de você? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Diz o Lenine na música Paciência Pois é, não adianta ter paciência O futuro está acelerado, essa é a mudança, o tempo está curto Muita coisa mudando ao mesmo tempo Exponencial crescimento, por isso essa grande velocidade Isso é conhecido hoje como quarta revolução ou revolução 4.0 E isso está mudando o nosso jeito de consumir Isso está mudando o nosso jeito de viver O nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de produzir, de vender Isso está mudando a cara do mundo e não tem como escapar disso Revolução é assim Você deve participar, estar dentro Porque senão você dança É sobre isso que a gente vai refletir Sobre quarta revolução, revolução 4.0 Tendências, como é que você vai para o futuro Como é que a sua empresa vai para o futuro E o convite está aí para você Será no próximo dia 10 de outubro Está aí as informações para você Eu sou um convidado da Rádio Brasil Do portal SB Notícias, da TV SB Notícias Eu sou Irineu Toledo Vou apresentar a palestra Futurabilidade O princípio ativo das mudanças O futuro que inspira E quero refletir com você sobre isso Como é que você e a sua organização vão para o futuro Como é que você vai viver uma vida satisfatória no futuro E como é que você constrói o futuro A partir de hoje, a partir de agora Porque o futuro não é mais como era antigamente O futuro não está mais lá como na ficção Não sei quanto tempo na frente Não, o futuro é agora É o que você faz hoje Vamos pensar sobre isso? Dia 10 de outubro, então, na Unissal Espero você Futurabilidade, o princípio ativo de tudo O palestra com Irineu Toledo Na próxima quinta-feira no Unissal Informações de reserva pelo celular 97402-1168 Katia Ferrari, eu quero começar aqui a nossa conversa Baseando naquilo que, no meu entendimento, é o sinônimo de Katia Ferrari Que é a defesa da causa animal Especialmente daqueles que são abandonados Gostaria de saber Por que e como isso te move tanto Olha Anderson, eu não sei da onde veio isso Qual foi a natureza que eu me agarrei tanto a essa causa Se for para estudo Eu acho que, no fundo No fundo, deve ter um porquê isso Mas, desde pequena Eu venho trabalhando nisso Desde criança Fazia esse trabalho com os animais Em casa mesmo Quando eu estava em fase de colegial Fazendo o magistério Então, sempre fui ligada aos animais De alguma forma Cresci no meio de galinha No meio de cachorro De um monte de gato Eu lembro, quando eu era pequena No fundo, a minha casa tinha muitos animais A gente colocando comida, na época Tinha um monte de gato Então, todo mundo que me conhece Cresceu comigo, sabe disso Então, eu venho trabalhando nisso Me aperfeiçoando cada vez mais Buscando entendimentos Para que isso dê certo E que se chegue num momento Em que as pessoas tenham essa consciência Da proteção Porque devemos proteger um animal Acolhê-los Dar uma boa saúde Uma vida digna Para todos eles Isso para todos Isso vale para gato Para cachorro Para coelho Para qualquer tipo de ser vivo Então, eu busco isso Eu tenho esse entendimento Que nós precisamos respeitar Todas as vidas Ô Cátia Nesse contexto de cuidado Eu queria trazer aqui Um número Da Organização Mundial de Saúde Que diz que no Brasil Há hoje De aproximadamente 30 milhões de animais Que são abandonados E desses 170 mil estão sob cuidados de ONGs Gostaria de saber, Cátia Por que no seu entendimento Há tantos animais abandonados? Então, a princípio seria Pela falta de uma punição mais severa Então as pessoas Acabam abandonando seus animais Porque tem o entendimento De que elas não vão ser punidas Hoje em dia Mas estamos crescendo em relação a isso Buscando mesmo E é uma legislação em relação a isso Exatamente Mas muito pequena Perante os outros crimes É muito pequena a pena Aqui Depois eu posso até comentar Mais adiante Em relação a isso Então, esse abandonar Abandonar Que as pessoas fazem Porque Ou elas acreditam Que alguém Vá lá E vai socorrer o seu animal Vá passar no meio Daquela estrada E ele será recolhido Se deixado em alguma porta Em alguma coisa Mas Não podemos dizer Porque é questão financeira Não por isso Porque quem Abandona São todas as classes Que nós vemos O abandono surgir Então estamos buscando Para que Isso não aconteça Então a punição Tem que ser mais severa E por que De tantos abandonados E as ONGs Estão trazendo para si Por exemplo A gente não Não tem mais espaço Na nossa ONG Aqui no SOS Animais Nós não temos Mais espaço Para fazer Tanto acolhimento Se a gente Começar a acolher Todos que estão Abandonados Nós vamos Acabar comprometendo O bem estar Daqueles que já Estão lá Há muito tempo Então Precisa de uma Mobilização maior Uma conscientização Uma conscientização E uma punição Para que o abandono Não seja Mas o principal Também É que as pessoas Se conscientizem Que Da castração Que os animais Precisam ser castrados Para não ter A gente não tem lá Para todo mundo Como você Próprio Exatamente citou Quantos abandonados Quantos milhões De animais abandonados Gatos Cães E cavalos Também Ô Cátia Deixa eu aproveitar De perguntar Uma coisa Assim já Do ponto de vista Mais filosófico Existencial O que nós Seres humanos Ainda não conseguimos Aprender com os animais Acho que A falta É o respeitar Né A gratidão É você olhar É ter a gratidão Isso falta É do ser humano Aprender Ele ser grato Muito pelo contrário O ser humano Ele tem A ingratidão Ele é ingrato Às vezes Você que faz Você sabe disso Você mexe com o ser humano Mais do que eu Você sabe Quanto as pessoas São ingratas Às vezes E o animal Não O animal Ele tem naquele olhar A gratidão dele Você sair de manhã Você brigar com ele Porque ele comeu Seu chinelo Ele fez uma sujeira Uma arte Hora que você chegar Dez minutos depois Ele está lá Te esperando Cheio de amor Ele não é Ele tem essa gratidão Para quem o acolhe Para quem dá amor Para quem dá carinho Para quem o alimenta E para quem o protege também Então isso que falta Nós humanos Aprendermos com eles Você tem fé Cátia Que um dia A gente vai chegar Nesse nível No nível dos animais Nesse sentido Eu acho que Devagar Nós estamos caminhando E buscando Que as pessoas Tenham esse nível De conscientização Devagar Esses dias Eu estava lendo Algo Do Mahatma Gandhi Ele trouxe um pensamento Sobre isso que a gente Está conversando Que eu gostei muito Que eu gostaria muito Que você comentasse Ele disse que A grandeza de um país Se mede pelo tratamento Que ele tem Com os seus animais Acho que você já deve Ter lido isso Sim Gostaria de saber Primeiro se você Concorda com isso E se concorda por quê Olha, não precisa ser Tanto o país Mas assim A nossa redondeza Aqui Nós podemos Nos medirmos Assim pela A grandeza Dos nossos Vizinhos Dos nossos amigos Como eles tratam Os seus animais A gente pode saber O quanto eles São verdadeiros E o país vai crescendo Já a nível De território Tudo isso Conforme Eles respeitam Os animais Os seres vivos Então isso Faz com que A gente cresça mais De todos os sentidos O sentido econômico O sentido moral Bem visto lá fora Um país que respeita Os animais Respeita a sua natureza Ele tem credibilidade Isso vale para a empresa Para qualquer tipo De segmento O respeito com os animais Ele é bem visto sim Então ele é grandioso Eu tenho essa Essa essência Que temos que fazer Esse trabalho Ser desenvolvido Ser respeitado E ser trabalhado Ô Katia Eu gostaria que você Comentasse aqui Os números relacionados Ao território Onde você está inserida Que é a cidade Santa Bárbara do Oeste Como estão os números Nesse aspecto Aqui em Santa Bárbara Em relação aos animais Que são abandonados Os que são acolhidos E os que são adotados Então Nós não temos Um denominador ainda Para se chegar A conclusão E mostrar números Mas nós estamos Santa Bárbara Em vista de muitas cidades Aqui da nossa região Metropolitana Ela está Bastante evoluída Porque nós temos A nossa ONG Que trabalha Desde Esse ano Nós fizemos 24 anos Dia 30 de setembro Nós estamos Trabalhando em cima disso Para que isso Para que isso não aconteça Fazemos um trabalho De castração De se evitar O abandono De conscientização Eu faço muitas Palestras em escolas Mas aqui a gente está Trabalhando sempre De divulgar Esse trabalho Mas o problema É a rede social Mídia social Então É um cachorro Que às vezes Tem muita gente Que costuma Deixar os animais Dar uma voltinha Passa uma pessoa Tira uma foto Fala Esse cachorro Está perdido Aqui no bairro Aqui na Vila Godói Por exemplo Não, na verdade Ele saiu Para dar uma volta E ele vai voltar Mas o abandono Temos pontos estratégicos Na cidade De descarte De animais Onde a gente sabe Quando se chegam Algumas ninhadas Algumas coisas assim Onde as pessoas cuidam A gente pode prestar Um tipo de auxílio Mas eu acho Que Santa Bárbara Em vista de outras cidades Por aí Ela está mais tranquila Temos pedidos De resgate A todo tempo Lá na entidade Temos pedidos De acolhimento De pessoas Que vão se mudar E não pode mais levar Esses animais Temos pedidos De animais idosos Que as pessoas Não querem mais cuidar Então existe Todo tipo de pedido Lá com a gente Mas a gente Tenta passar As orientações Para que O abandono Não aconteça Dar opção Para as pessoas Não abandonarem Se você não quer mais Vai se mudar Faça um trabalho Antes disso Faça um trabalho De... Você não muda De um dia para o outro Você tem todo um planejamento É para ser assim Então se você não quiser Mais ser o animal Vamos trabalhar Nós temos a nossa Feira de adoção No centro Olha eu trouxe aqui Que eu vou me mudar Nós estamos com uma senhora Que está levando um cachorro Na feira Que ela vai se mudar Para Osasco Em novembro Ela já está buscando Um lar Para o seu cachorro Que ele é bem imperativo Ele late Ele é bravo Ele é acostumado Solto Então ela já está Fazendo esse trabalho Mas as pessoas Às vezes deixam Para a última hora E a gente tenta Monitorar isso Anota Registra-se Identifica os animais Com o microchip Então De abandono Acho que diminuiu muito Aqui em Santa Bárbara Eu queria exatamente Que você comentasse E eu iria te perguntar isso Santa Bárbara No seu entendimento É uma cidade acolhedora Nesse sentido Sim Nós buscamos isso Nós trabalhamos para isso Cobra-se isso Do poder municipal Temos toda uma Uma boa estratégia De ação Junto com nossos governantes Aqui Que isso vem desde 2006 A gente trabalha isso Estamos buscando Alternativas Na criação de um bem estar Então tudo está sendo feito Nós temos aí Uma parceria Com o poder público Que nos permite Castrarmos os animais Fazer a divulgação Então chegar até a população Esse trabalho Nós sempre tivemos isso Devagar Não posso dizer Que a prefeitura O orçamento Cede milhões Direcionado para os animais Porque seria hipocrisia Minha falar Nossa Nós estamos Com muito dinheiro E a saúde humana É Prejudicada Então nós sabemos O passo que nós temos Que dar Para ser destinado Para os animais E também Que precisa ser Também para a parte humana Sim Você falou que O trabalho da ONG Já dura 24 anos 24 anos Pergunto, Kátia Qual foi a grande lição Que vocês aprenderam Nesse tempo todo? Nossa É uma pergunta Bem assim É A gente tem altos E baixos Né Uma lição Que eu possa Passar Para você Para quem está Nos ouvindo Agora É o respeito Sim Eu acho que é o respeito Acima de tudo Eu respeitar Com quem Eu estou acolhendo Ali O ser que está Sendo acolhido E me diz uma coisa Se você um dia Vamos imaginar Que existisse a possibilidade Da reencarnação Você voltaria para cá Para realizar Para continuar Essa atividade Em defesa dos animais? Eu acredito que sim Eu acredito que sim Que Acredito muito nisso Posso já estar De uma outra forma É Pagando algumas coisas Do passado Né Que a gente de repente Fez ali Estou vindo melhor Porque hoje Eu posso Dizer Eu estou servindo E não sendo servida Eu posso Dizer isso Né Eu gosto de ajudar As pessoas Ajudar os animais E posso estar servindo Tenho saúde E capacidade técnica Para fazer isso Ou seja Vou tentar aqui Resumir o que você está dizendo Os animais De alguma forma Te aproximaram mais Do conceito do amor? Sim Sim Realmente eu sou Me tornei Me torno uma pessoa Mais amável Preciso trabalhar muito isso Mas Justamente Pelos animais Pelos animais sim Se acaba Se policiando mais Não explodindo Não brigando menos Né Tendo uma maior flexibilidade É isso Maravilha Que estamos Nessa buscativa Você está assistindo O programa Empresários em Destaque Que agora vai para um rápido intervalo E volta na sequência A mais ouvida A que mais toca A sua rádio A gente toca notícia É só alegria A sua companheira O rádio leva música Esporte Cultura Diversão E o mais importante Informação com credibilidade Em qualquer plataforma Rádio É só ligar Uma campanha aberta Aos questionadores Aos que fazem a diferença Em um mundo indiferente Aqueles que não ficam De braços cruzados Fazem acontecer Vão em busca De novas soluções E respostas São essas pessoas Que nos inspiram A reinventar A nossa forma de ensinar Queremos os protagonistas Os empreendedores Os realizadores Queremos você Que afirma Meu futuro Eu mesmo faço Vestibular Unissal Voltamos com o programa Empresários em Destaque Que nessa terça-feira Traz como entrevistada Kátia Ferrari Nosso diretor Acaba de avisar Que nós tivemos Um problema de transmissão Mas essa entrevista Será postada Na íntegra Na internet E ela está sendo Transmitida ao vivo Então se você Que nos acompanha Nesse momento Quiser enviar uma pergunta Para a Kátia Fique absolutamente A vontade Kátia Eu sempre reservo Essa segunda parte Do programa Para a gente conversar Um pouquinho Sobre questões Existenciais Do convidado Para que o público Inclusive tenha Uma possibilidade De te conhecer melhor Nesse sentido Eu queria fazer Uma primeira pergunta Para você Nesse segundo bloco Como que a Kátia Ferrari Conceitua a Kátia Ferrari É uma pergunta Tanto que Difícil Como eu me conceituar Mas eu sou Muito Batalhadora Não gosto de não Como resposta Busco Vou atrás Daquilo que eu quero Atrás dos meus sonhos Sou batalhadora Quando eu preciso Fazer alguma coisa Eu faço por mim Não delego Essa função Para ninguém Quando eu preciso E sei que eu posso Resolver Aí Eu confio Nas minhas Possibilidades De busca Entende? Então E acho que Dá para sentir Essa Não sei se A resposta Está sendo dentro Do esperado Mas eu sou uma pessoa Que sou lutadora Sou batalhadora Desde manhã Até a hora que eu durmo E durante meus intervalos Do meu sono também Acordo pensando nisso Nessa questão De cumprir Essa missão existencial Tudo Para tudo isso Acho que eu sou uma pessoa Que está vencendo Por N motivos Tanto na parte emocional Na parte de superação Na parte profissional Está dentro daquilo que eu esperava Gosto do que eu faço Faço tudo Que eu faço É por paixão Sim Se você me ver varrendo Uma calçada Você pode ter certeza Que eu amo fazer aquilo Se eu estiver fazendo Um outro tipo de trabalho É porque eu gosto De estar fazendo aquilo Se eu não gostar Eu não faço Cátia Você tem uma filha Que já é moça E eu gostaria de saber Qual o legado Que você pretende Deixar para ela Olha Ela Eu acho que ela Vem acompanhando os meus passos Tem 21 anos Cresceu nesse meio Comigo de respeitar O próximo De ser uma pessoa Honesta De respeitar as pessoas Respeitar os animais De ser lutadora Eu quero que ela Entenda isso Às vezes eu tenho Uma certa dificuldade De expressar O meu grande amor por ela O que eu gosto dela Eu tenho essa dificuldade Às vezes de passar Que eu amo minha filha Que eu amo meu marido Que eu amo meus amigos Sou meia dura Nesse sentido Mas eu quero deixar claro Demonstrar isso Para ela Que a gente tem que lutar Que nada vem de graça E ela sabe muito bem Que a minha vida Não foi fácil Ela conhece Todo o meu histórico Então que ela tem que As coisas para ela Estão sendo De uma forma Facilitadas Ela está estudando Já trabalha Mas ela precisa Ser intelectualmente Sábia Para conduzir as coisas Porque eu não consigo Passar Isso não se transmite Então ela tem que Buscar o que ela quer Através dos nossos Exemplos Da base que eu estou Passando isso para ela Que não tem uma herança Para deixar para ela Isso eu não vou conseguir Transmitir Tudo que eu sinto Que eu faço A minha luta Para ela Também vai ter que Lutar em cima disso Respeitando as pessoas Respeitando o trabalho Toda essa vivência Que a gente tem Hoje em dia Sendo honesta Kátia Eu trago sempre aqui Uma fala E eu gosto muito Do Steve Jobs Que ele disse Que ele Trocaria toda a tecnologia Dele Para passar uma tarde Com Sócrates E eu pergunto Você trocaria Toda a sua experiência Seus estudos As duas graduações Que você tem Para passar uma tarde Com quem E por que É uma pergunta Assim Bem emotiva Sim Eu trocaria Eu não sei Vocês não vão dizer Se trocaria tudo Para começar tudo de novo Mas o que eu gostaria Que eu tenha Esse desejo É de poder Passar Uma tarde Um dia Com a minha mãe Infelizmente Agora em agosto Nós completamos 19 anos Que ela me deixou Então eu trocaria tudo Para passar um dia Com ela Sentar Tomar um café Da manhã Comer um bolo Passear De preferência Que fosse domingo Tá Levá-la na feira Mãe Veja o que você quer Compra Nós estamos aqui E você venceu E tudo que você Lutou Os obstáculos Para me criar Para me dar Um diploma O primeiro diploma Você venceu Não precisa esconder Isso de mais ninguém Não precisa ter Nenhum tipo De mudança Para que isso acontecesse Então eu trocaria Essa parte Ó mãe Estamos aqui Vamos tomar um café Contar da minha vida Agora nós temos Uma neta A senhora tem uma neta Bem criada Bonita Estudada Tem uma família Nós temos uma boa casa Então trocaria sim Passaria uma tarde Com a minha mãe Para mostrar Para ela curtir Esse momento Para dizer que Tudo que ela passou Valeu a pena Acho muito bonito O Katia Isso que você diz E nesse sentido Eu queria muito Perguntar para você No seu entendimento O conceito de felicidade É feito de pequenos momentos Katia? Sim Pequenos momentos Tem felicidade Para mim não é Você ter Uma bolsa cara Não É pequenos momentos Eu estou num momento Aqui feliz Cercada de pessoas Que me querem bem É acordar de manhã Estar lá na minha casa Saber que está Todo mundo bem Poder Sair Viver Fazer o meu trabalho Que dá certo Que as coisas andem Então isso para mim É você ser feliz Vamos supor Isso é um conceito Que pode mudar Há dez anos atrás De repente eu não teria Esse conceito de felicidade De repente Felicidade Poderia ser Bens materiais Não Mas saber Quem está próximo De mim Está bem Está feliz Estão todo mundo Resolvido Com saúde Isso para mim Me deixa feliz Agora Katia Ainda falando Sobre conceitos Eu gostaria muito De saber Sobre a questão Do futuro Ele de alguma forma Te traz algum temor? Então o futuro Ele é Ele É É Praticamente É a mesma Pergunta da felicidade Hoje eu tenho Um conceito de futuro Antigamente outra coisa Então o futuro Para mim O que eu penso O que eu quero Do futuro Eu quero estar bem Né Pode ser Esse futuro Pode ser amanhã Pode ser daqui Dez anos Pode ser daqui Vinte anos Eu quero estar De bem Comigo mesma E com os meus Né Com as pessoas Que me rodeiam Eu quero ter saúde Eu quero Eu quero Eu quero poder Continuar fazendo O meu trabalho É Ajudando as pessoas Ajudando os animais Poder Trabalhar nesse sentido Com o próximo Né Próximo Quando eu digo Próximo É Você É Um animal É toda uma cadeia Que me deixa feliz Né As entidades O trabalho Com todo mundo Ali Que me conhece Então Eu espero Que todo mundo No futuro Seja mais sensível Esteja bem É isso que eu gostaria Que um futuro Assim Curto Você que chegou agora Está nos acompanhando Aqui A entrevista Com a advogada E ativista Da causa De Malcate A Ferrari No primeiro bloco Nós tivemos um problema Com a internet Que caiu Porém Todo esse conteúdo Ficará disponível Absolutamente Na sua íntegra Na internet Para você poder Acessar depois E se você Que está nos acompanhando Quiserem Encaminhar uma pergunta Para a Kátia Ferrari Enquanto estivermos no ar Fique absolutamente A vontade Ô Kátia Eu gosto muito De colocar Alguns conceitos Para os meus convidados Que sentam aqui E tem um Que eu gosto De trazer Para alguns Eu queria saber De você Como é que você Pensa Conceitua Compreende O conceito Do sucesso O que ele significa Para você O sucesso Não significa Necessariamente Bens materiais Desse sucesso Eu ter uma boa casa Um bom carro Muitos diplomas E não estar De bem Comigo mesma O sucesso Bem junto Com a felicidade De ser feliz Eu ser feliz Eu tenho certeza Que o sucesso Está ali comigo Eu vou ter sucesso Numa boa campanha De adoção Num Num bom almoço Que eu faço Para a minha família Numa boa Confraternização Com meus amigos Então O sucesso é isso Caminhando devagar Devagar E buscando A todo momento Que as coisas Andem E dê certo Você fala Você traz O conceito De celebração O que ele representa Para você Kátia Celebrar? O que é celebrar Para você? Celebrar É você É comemorar algo Comemorar a vida Comemorar Um bom empreendimento Um bom Um sim Que você recebeu Naquele dia Ou um não Que você recebeu Que depois Você vai ter Esse entendimento De que o não Foi necessário Naquele momento Celebrar A felicidade Dos outros Isso é importante E muito difícil? Muito Muito Eu gosto de ver As pessoas felizes Eu me emociono De ver As pessoas felizes Eu choro Sou uma pessoa Que chora muito A gente tem Essa capa Que é dura Nada atinge Mas eu choro muito Choro Cada vez Que eu ouço A Silvia Greco Milhões de vezes Passando O discurso dela Na FIFA Eu choro Porque aquilo Foi espetacular Foi muito bonito Então é isso Que é uma celebração A pessoa Conseguir Alguma coisa Inesperada Falando de coisas Inesperadas De pessoas Eu quero colocar Para você Uma pergunta Realmente Que é o Cerno Deste programa E eu Com certeza Fiz para todos Os convidados E para você Não seria diferente Katia Ferrari Eu te conheço Há muitos anos E gostaria de saber Para você O que é A vida O que é a vida A vida é o momento Que nós estamos vivendo agora Isso é a vida Nós estamos transbordando Vida aqui Nós temos a Alegria De poder Levantar de manhã Abrir os olhos Respirar Ter saúde Ter coisas Para se fazer Ter lugares Para você ir Pessoas Para você servir Coisas Para você servir Não coisas Mas tem mais Você poder Descer Lá Na ONG Ter um trabalho Para ser realizado Você poder Fazer isso Com as suas Pernas Com a sua capacidade Física Para poder Estar fazendo isso Então A vida é isso Você ter Essa Energia Essas células Trabalhando O tempo Inteiro É Que te move Katia Eu gostaria muito De saber Você disse Que vida É este momento Que A gente passou aqui Exemplificou Nós estamos nos encaminhando Para o final da entrevista Eu gostaria de saber O que ele representou Efetivamente Na sua vida Esse momento Que nós estamos vivendo agora E que vai ficar Para os nossos Depois Sim Eu fiquei muito feliz Foi Muito marcante Eu nunca Tinha Já Sempre converso Com jornalistas Com entrevistas Venho sempre No programa Aqui da rádio Passar O meu recado Daquilo Que eu escrevo O recado Que eu tenho Para dar Ou é Por uma Um trabalho Que nós vamos fazendo Por outra coisa Agora Isso daqui Vai me marcar Por quê? Porque foi Uma coisa Que eu não esperava A maneira de como Você iria conduzir As perguntas Que você iria fazer Não houve uma preparação Então Nós conversamos De uma forma espontânea E eu achei isso Muito bom Muito produtivo Estou gostando Muito Estou gostando muito De estar aqui No seu programa Mais uma vez Eu quero agradecer Eu que agradeço Sua presença Obrigada Pelas perguntas Que você fez Tirou de lá De dentro Não estou Não estou sendo mentirosa De nenhuma forma Tudo que eu falei Foi O que eu vivo As minhas emoções De estar aqui O que eu sinto E o que eu quero Espero que As pessoas sintam isso Essa é a minha essência De estar aqui Eu fico muito feliz Dessas suas considerações E como eu sempre Eu acho que o tempo Passa muito mais rápido Do que eu desejo Que ele passe Ou do que nós Desejamos que ele passe E nesse sentido Cátia Nós já estamos Nos encaminhando Já para o final Da nossa entrevista Eu queria então Que você fizesse aí As suas considerações Finais em relação A tudo isso Que a gente conversou Então Eu primeiramente Quero agradecer você Pelo convite Obrigada Pelas perguntas Que você fez Quero passar Para que as pessoas Sejam mais gratas Que as pessoas Busquem o melhor Para todos Porque a gente Tem que mudar Daqui de dentro Para fora Eu não posso cobrar Uma mudança Lá fora Se a gente não mudar Aqui dentro De nós Da nossa casa Da nossa vizinhança E assim vai De dentro Para fora Então que as pessoas Sejam mais amáveis Mais tolerantes Com o próximo Em todos os sentidos Que exista mais amor Então gostaria realmente Que essa mensagem Chegasse Para as pessoas E não sou uma pessoa Assim Um exemplo de pessoa Mas tento ser No meu dia a dia Mas é Às vezes é difícil Você ser uma pessoa Amável o tempo todo Mas depois que você Se aproxima Que você conhece Que você aceita A minha justificativa Eu acho que a gente Fica amigo Para a vida inteira Eu tenho amigos Assim De 40 anos Então é fácil Me conquistar Maravilha Cata Ferrari Mais uma vez Agradecido Saúde e paz Eu que agradeço Volte sempre a casa E digo para você Que gostei muito Eu penso que você Contribuiu muito Não somente comigo Mas com todos aqueles Que terão acesso A esse conteúdo Obrigado mesmo E volte sempre Obrigada Obrigada a todos Um grande abraço Você acabou de assistir Mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Esse conteúdo Também será retransmitido Pela Rádio Brasil No próximo domingo Às nove e meia da manhã Fique atento Aos nossos canais Para receber outros conteúdos Um forte abraço E até mais Aos nossos canais Aos nossos canais